Ah, ó o Aphra já morrendo ali Beleza, Aphra, o que aconteceu, Aphra? Aconteceu? Aconteceu que eu usei uma coisa que não era pra usar Usei na hora errada Fala, moleques bonecas, beleza? Rezendível aqui Boa noite, pessoal, sou o Sir Casio Oi, tudo bom com vocês? Bom com vocês? Ah, então tá bom Hello, people, aqui é o Aphra, hein? E bem, galera, estamos aqui em mais um minigame de Lucky Block com PvP E dessa vez estamos com o Lucky Block de um desenho que vocês devem já ter assistido e tal, né? Que é o The Adventure Time Quem aí assistiu já o The Adventure Time? É hora da aventura em português A aventura vai começar todos juntos, vamos Exatamente Hora da aventura no português, não tava falando inglês Exatamente, é Mas tudo bem Então vamos lá, o nosso objetivo é bem simples, é quebrar os totens dos inimigos E vamos tentar lá, né? Vamos ver quem ganha 3, 2, 1 e... Valendo! É, certo? Já começou? Nossa! Ah! Eu também começou bem, né? Eu também, muito bem Meu Deus Com o Bob e não sei o que, meu Não, eu comecei melhor Coloquei em pisso Olha isso, olha a minha ilha, velho Coloca pisso, coloca pisso Ô Rezende Ô Rezende Ô Rezende, se a sua tá ruim, imagina a minha Não, olha a minha ilha, tinham milhares de gente lá Ô Rezende, quem? Oi? Lembra das propostas do último negócio? Qual que era a proposta? Matou o Cásio e ganhou o Tusk Matou o Cásio e ganhou o Tusk Peraí, o objetivo aqui é o Cásio? É, lógico Aqui Aí sim, Cásio, tá valendo o objetivo Pô, garoto Lógico que vai ser o Alfa Nossa! Veio uma Tusk Tá com o Tusk? Ih, Lascou Tá brincando, tá brincando Aham, deve tá brincando, sim Meu Deus do céu Tá brincando Esse tô brincando nunca me convence E, caralho Anda, Manel Pisso, pisso, pisso Ai, caramba Pisso que tá com um monte de Enderman aqui Boa Boa, valeu Caraca, aqui tá tenso, hein Falar pra vocês Aqui também, velho Aqui também tá meio complicada Ei, vale as propostas da TNT louca? Não Droga! Aqui não tão a dropar os, os, os Lucky Blocks, meu Aqui Boa Ué? Caralho tá solando Aqui, opa! Aqui veio Meu Deus Aqui veio, boa Ah! Delícia Boa! Oh, delícia Oh, vai valer a da TNT, hein Ei, vai valer Tá valendo vai Não, vai não Não, não vale Não vale Sem TNT E, veio coisa boa Não, é, TNT é podre Nem é tão opé assim, hein, casa? Ah, melhor Nem deve ser tão opé, não Ai, que droga Mano, não precisa de diamante Oh, yeah, man Meu Deus Oh, yeah Boa, 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 boa Nossa Eu tô ficando meio bravo Falar pra vocês, hein Só diga uma coisa Ah, não, não, não Veio a Betty só, velho Só a Betty Caramba Só a Betty Vai te deixar A Betty não é nada Nossa, a Betty é maior gente boa Ela Se a Betty não é nada Imagina quem é tudo Nossa, senhora Boa Boa Caraca, não veio uma porcaria de um diamante pra mim, cara? Uh, eu consegui uma coisa boa Eu juro que o mundo não... O que? Ah, lá vai o caso Tá bem pra caramba O caso pegou a Betty Pegou Oh, delícia Oh, delícia Calma, 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 calma A resente? Oi Quê? Caso já era Caso já era? Você vai ter que me dar um Tusk, hein Por quê? Não quero Cara, eu quase dropei a minha arma secreta, jura O Tusk O Tusk é o Tusk É o Tusk É a arma secreta do resente É, lógico que é o Tusk Mas o que é Tusk, meu? Você tá de recorte Ele não sabe quem é o Tusk O cara tá bem, hein O cara não é break O cara tá desatualizado, galera Vamos só me dizer o que é Tusk Ui Tusk é um negócio forte pra caramba Só isso É Você vai ver Quando o Tusk te pegar Já vai ser tarde demais É, quando o Tusk te pegar Vai ser tarde demais Quando o Tusk te agarrar Você vai sentir E pra minha beta? Acho que é a maior A sua bet Não tá nem perto Chega nem perto A sua bet A sua bet é Fichinha Que boa Ai, falta só um Ai Ô, delícia Ô, delícia Galera, tá tudo muito bem Eu acho que o Luiz tá muito bem, hein Ô, delícia Ô, delícia Você também tá bem, viu, gente? Não vem não Ah, moleque Agora já era Coisa é certa O que que é certo? Fichosa Sabe o que que é certo? Foi ca... Seu porro Aquilo que é certo Aquilo que não está errado Tá, desculpa Eu posso aportar Porque eu moro na China E... É até complicado aqui Tá? Vamo lá Opa Dei um peaceful Por favor Opa The Giants Ai, nossa Alguém tá ferrado Alguém tá ferrado Zero, cara Você quer? Sim Por favor Beleza Ô, filho da mãe Opa Tá tenso? Brincadeira, né? Tá tenso? Ele já tomou o drible Opa Opa Ô, Casião lá também Ô, Casião lá também Ah, não, não Por favor Não mate Ah Fichosa Ô, Casião lá Matou o Casi O Casi não entra em desespero Tá ligado? Que lixado O Casi vai chorar pra manhinha Casi, não entra em choque não O Casi Eu tô chorando Ô, Casi Posso chorar pra manhinha? Ô, veio coisa boa Ai, caramba Nossa, agora vem tudo que eu queria Tudo que eu queria veio Ah, eu? Eu não vi não Veio até mais coisa que eu queria Boa Nossa, olha a ilha do Luiz Como tá cheia de coisa, mano Mano, a minha não tem nada A ilha não ganha nada, meu Nossa, a ilha do Luiz tá lotada, hein Acabei de comprar uma coisa muito boa, galera Que? Comprar? Você foi no Polishop? Eu comprei na Polishop Caraca, a ilha do Luiz tá bem, hein? Não queria dizer nada não O Luiz tá roubando Ô Luiz Como é que você veio com tanta sorte assim? Luiz, esse negócio tá estranho Esse negócio tá estranho É estranho, né? Nossa, tá estranho aí É bem estranho Ô, filho da mãe Ô, filho da mãe É bem estranho Ô, filho da mãe Sai daqui Sai, sai, sai Olha Ô, caramba Nossa, ele tá com Luxword Sério? Sim, é filho da mãe Ô, presente Opa É sério, presente Opa Eu disse que a gente era o complô Que a gente era amigo Rapaz, saca lá Ô, visão Opa Ô, caramba Não, não, não Não, brincadeira Droga Pronto Droga Meu coração parou por um segundo, viu? Hã? Meu coração parou por um segundo, viu? Gelou, gelou, gelou Ah, abriu aqui Não passava uma agulha Cadê o caseiro? Cadê o Afrin? Não, vai Chora Vem, vai O Afrin O Afrin sumiu Ah, Afrin Você que sabe Você vem aqui e você morre Ah, mano No estado que eu tô agora Tá complicado, resenho Ah, é? Então, beleza Então No estado? Você não tá lá no Aracaju? Ah, ó o Afrin já morrendo ali Beleza Afrin, o que aconteceu, Afrin? Aconteceu Aconteceu que eu usei uma coisa que não era pra usar A gente não era errada Aconteceu Aconteceu que Uuuu Ai, caramba Boa Achei outra coisa boa, galera Tá acontecendo um acidente aí, resenho? Hã? Tá acontecendo um acidente aí? Aconteceu um acidente aqui Não, aqui também aconteceu um acidente Fala pra você Aconteceu um acidente aqui Galera, eu tô com medo, galera Aconteceu meio que uma tragédia aqui Ah, aqui aconteceu mais que uma tragédia Aqui aconteceu o falecimento Aqui O furacão Katrina Calma É o furacão Katrina aqui Meu Deus do céu Meu pai do Luiz do céu Ah, não Calma Oh, eu sou muito burro Oh, eu fiz cursinho no Senai pra ser burro Sério? Eu fiz uma burrice mista Oh Que é mista? Mista? É sorvetinho misto Mista Ô, Luiz Ô, Luiz, filho da mãe Ô, Luiz, filho da mãe Ô, Luiz, filho da mãe Ô, 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 ô Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar Coloca a pessoa, por favor Coloca a pessoa, mané Ai Ai, ô Nossa, o abente foi combado Você viu, né? Nossa Ah, filho da mãe Ai, que louca, pisco Resente, safado Ai, cara Gente, Luiz Filho da mãe Que nojento Inconveniente Inconveniente E safadinho, inconveniente Não faça isso, resenhivo Boa, Luiz Mas foi o time Foi o time Foi o time Foi o time Pelo menos eu honrei minha honra Honrei minha honra Já se deu honra Porque o Arthur focou no último negócio Eu tive que focar nele agora Ele já foi, resente Vingança, é isso mesmo? O Alfred já foi? Foi, tinha que me vingar O Alfred já foi? Já foi Foi, o Luiz vai se vingar Por causa do outro Ah, tá, o cara tá um recente E o lagado Meu Deus do céu Calma aí Ô, resente Já fala aquele negócio Português, né? Pera Tchau, dog Saudade Saudade Tu tem que aprender A meter saudades Sem resente Calma aí, então Cadê você? Cadê você, Cássio? Cadê o Cássio? Tô fazendo uma trap Já era, Cássio Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Olha ele ali, velho Coitadinho do Cássio Vou te dar um presente Vou te dar um presente Cássio Aparece aí Ó Vou te dar um enderpeel Você joga aqui em cima, tá? Será que tu consegue jogá-la pra aqui? Calma Eu tô chegando Tô com essa escada Calma, aí Tô vendo o enderpeel Tá bem Enderpeel é o caraças, né? Sai deles, sai deles Não me importe Mentira, agora eu tô todo lagado Tive a esperar eu chegar em cima, né? Pra ter pvp É, Cássio Como é o nome? É solo Agora eu vou ver isto a desaparecer à toa Provavelmente Não, ué Ué, tá tudo bem? Nossa, Cássio Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Tá vendo? Olá Vai lá e dá aquele jeitinho nele, velho Beleza, beleza, beleza Como que vocês querem? Eu quero de TNT De TNT? De TNT é mancada É o Vita É o Vita É o Vita por aqui Vem cá É o Vita É o Vita Vem cá, amigo Por favor Deixa eu matar ele É o negócio de tirar pelo da perna, tá ligado? Vita Nossa Eu sou um pouquinho Eu sou um pouquinho Opa 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 Já era, Cássio Regen, na mão Calma aí Olha só, GG Ele falou de mim Mas ele tava mais OP que eu Eu tava, eu tava OP Tafado Ninguém acertou a minha ida Fogo Ainda tenho vidros Ainda tenho Tá de sacanagem Ainda tenho vidros Ainda tenho vidros Sério isso? Não tem mais Caraca, que susto O grana lixado Meu Deus do céu Mas, ok, galera Chegamos ao fim de mais um minigame Rola aqui, blog Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no gostei Adicionem os favoritos Pra ajudar na divulgação Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos E nos sigam no Twitter Vai ter na tela aí na descrição Valeu, falou E tchau Até a próxima Tchau Bye